Porque nós criamos aqui em dezembro de 2010 o Comitê de Prevenção à Tortura e o Mecanismo de Prevenção à Tortura, uma lei minha, do deputado Luiz Paulo e do ex-presidente dessa casa, o deputado Pissiani, e que é uma lei muito importante, uma das mais avançadas no enfrentamento à tortura, e criou o Comitê e o Mecanismo. O Mecanismo são pessoas eleitas que visitam as unidades do sistema prisional, visitam os manicômios, visitam as unidades do Degaze, enfim, aliás, numa visita de hoje, constatou no Caio Embaixado uma situação grave de tortura, já aproveito aqui para tornar isso público, e a gente conseguiu imagens e vamos proceder nas denúncias, mas é importante que a sociedade tenha conhecimento para que possa acionar o mecanismo, para que possa acionar o Comitê que visita os lugares, que vai nos lugares onde a tortura, lamentavelmente, ainda ocorre. Então, eu acho que é importante, porque fortalece uma lei importante aprovada e porque torna ela mais pública, e é importante que nos lugares, principalmente, onde a tortura ocorre, que as pessoas familiares saibam de que podem recorrer a um órgão criado aqui pela Assembleia Legislativa.